Olá, nós aqui outra vez! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Bom dia, hoje é o dia seguinte da compra, tô aqui com meu tripé, e hoje eu vou mostrar pra vocês, organizando aqui, né? Vou dar uma organizada nas compras, porque quando eu chego assim, eu guardo mais as frutas, as outras coisas assim, né? Os frios que pode estragar, mas o que não estraga, eu deixo aqui no quartinho, já limpei, higienizei, e vou guardar. E depois eu vou conversar com vocês também, vocês já devem ter visto aí no título, sobre o aniversário do Vinícius, mas antes eu vou mostrar aqui. Vou mostrar pra vocês, ó, que agora são dez e pouco da manhã, eu acordei bem cedinho, rastelei meu quintal aqui na parte da frente, vou mostrar aqui pra vocês, só que começou um ventinho e já tá caindo folha, né? Mas por enquanto tá até limpo. Então, gente, eu vou pegar essa caixa aqui pra guardar. Uai, o que que tem aqui debaixo? Ah! Sem vergonha, é você! Fala bom dia! Bom dia, gente, tava com uma chocolate escondida da minha mãe. Você tá com uma chocolate escondida? Eu tô com um dentista. Ei, não pode ficar comendo doce, né? Eu tô uma caixa térmica aqui, ó. Aqui tá escrito Vinícius. Não me tira da caixa que eu já tô aqui dentro. É minha casinha. Tchau! Tchau. Então vai, deixa eu ver. Vai, vai. Eu quero ser acompanhado. Olha, gente, tá tudo limpo. As minhas rosas desertas que eu já mostrei pra vocês, né? Estão floridas. E tem um gatinho. E tem um gatinho aqui. É a Mel. Ó, rastelei aqui tudo. Rastelei pra cá. Ó, aqui o rastelo não passa direito, né? Então eu tenho que vir pegar com a mão, ó. Eu vou jogando dentro do balde e jogo lá do outro lado. Aí ficou só os montes mesmo que eu não vou catar. Por enquanto, não. Mas eu limpei tudo aqui a beirada. Limpei aquela beirada lá. Ficasse assim, né? Tava bom. Ó, limpei aqui na frente também. Fiz dois montes aqui, ó. Mas tá bom. Quebrou o galho. Agora vamos guardar essa conta, né? Bom, tá assim, ó. Eu coloquei aqui. Daí eu passo o álcool, limpo tudo. Tem aqui. E eu vou colocar aqui no armário, meu velho armário. Eu vou organizar. Gente, o saquinho de açúcar furou. Dentro do carro tinha açúcar. Aí eu fui pegar aqui e não percebi que o Flávio que tinha colocado aqui, ó. Caiu também. E esse danado aqui, ó. Deixei ele aqui. Então bora organizar. O que é que você falou? Esse armário minha mãe tem 100 anos que ela tem. 100 anos? O que você quer mostrar pro pessoal? Ó o que eu peguei lá no mercado. Nossa, pegou o Guaraná. Olha, ele tá fazendo 100 anos. Tá 100 anos de Guaraná? Tá, eu não comecei. Tchau. 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 eu mandei fazer, porque como eu queria fazer uma coisa pra chamar, né, assim, as pessoas, né, os conhecidos e tal, então daria um pouco mais de pessoas. Então, eu já fui comprando, todo mês eu comprava alguma coisa pra não apertar e quando chegasse a época, né, acredito que muita gente faça isso, quando chegasse a época eu já tinha tudo sem apertar, porque, né, é difícil você pegar um dinheiro aí e comprar tudo. Então, tem muita coisa guardada, e o que que eu decidi? Vou fazer com tudo que eu já comprei, algumas coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês é por conta do acabamento de alguns personalizados, né, enfim. Porque, gente, esse negócio tá parado e eu não sei, ninguém sabe quando que esse vírus vai embora, né, se vai demorar muito ou não, então eu vou fazer, mas eu não vou chamar ninguém. Vai ser apenas a minha mãe quando der certo deles virem, né, eu acredito que talvez mês que vem, não sei, tem que esperar chover e criar um capim lá, porque eles também tão tratando do gato. Pra quem não sabe, meus pais têm um sítio. Então, não vou convidar ninguém das pessoas que eu convidaria, porque pra eu chamar alguns e não chamar outros, não acho legal. E eu acho que não é o momento, cada um tem uma maneira de pensar, eu respeito super quem acha tranquilo fazer e convido os mais próximos ali e tudo bem. Mas eu não quero fazer assim, eu vou fazer só quando os meus pais vierem, só vão ser eles e nós, mas a decoração eu vou fazer como se eu fosse convidar as pessoas, porque tem as coisas aqui e aí eu não vou jogar fora e não vou deixar mais guardado e eu resolvi fazer, tá? Infelizmente, gente, com o ser no zói, infelizmente vai ser assim por conta dessa pandemia. O dia que isso acabar e tiver tudo bem, aí a gente faz alguma coisa, se o Vinícius quiser fazer algum outro tema e aí eu convido as pessoas e tal. Mas, por enquanto, é essa decisão que eu tomei. Infelizmente, não vou poder chamar ninguém que eu gostaria de chamar. Mas, vou registrar aqui e mostrar, né? Pra ficar até de lembrança pra gente do momento e tal. Então, vou mostrar algumas coisinhas aqui que comprei. Comprei coisas pra acabar as coisas do aniversário dele, mas também comprei outras coisas. Comprei isso daqui, gente, que é pra gente fechar salgado, pastel, né? Gente, eu sempre faço os risoles aqui e eu fecho com a mão. Eu falava, gente, preciso comprar um desse, preciso comprar um desse e aí nunca acabava não comprando. E é baratinho, gente. R$13,70. Uma coisa muito útil, né? Então, comprei isso daqui, ó. Dá pra fazer de vários tamanhos. O Vinícius chegou aqui e vai abrir ali o negócio do pastel. Eu mostro pra vocês. Comprei isso daqui, que é aqueles pega-balão, né? Que falam. Transparente, se caso eu resolver colocar algumas bexigas no aniversário dele em cima da mesa ali. Por enquanto, a minha ideia é mais o arco desconstruído. E eu comprei essas bexigas aqui no tamanho 5, que ficam aquelas menorzinhas, que eu acho lindo o arco desconstruído. Eu vou tentar fazer, né? Não sei se vai ficar bom, bonito, mas vou tentar. Então, eu comprei dois pacotes. Esse é verde latinado, né? Que tem as outras normais. Depois, quando eu for fazendo, tiver mais perto da festa, eu mostro pra vocês. Esses aqui... Ai, eu vou ter que pegar que tá tudo embolado, gente, ó. São fitas pra eu fazer alguns lacinhos, ó. Algumas fitas de cetim. Ô, filho, cuidado aí pra onde eu vou passar o celular. Comprei essas... Legal. É... Cianinha, outros falam, passa na Maria, né? Ó, gente. Aqui. É igual boquinha de gente, ó. Aí a gente coloca, você abre a massa, coloca aqui, põe o recheio e só, ó. Cleque, minha filha. Não precisa ficar lá, apertando. Olha lá, tem vários tamanhos. Pode até fazer pastelzinho, pá. Oi, Vinícius, tudo bem? E aí, continuando, né? Eu comprei esse monte de coisa. Eu comprei essas aqui, que eu vou ver onde eu vou colocar, vou decidir. Depois eu vou mostrando certinho pra vocês. Comprei mais fita pra fazer uns laços grandes. Tem alguns aqui, eu já tinha comprado outro dia, vou mostrar pra vocês os laços que eu fiz. Esse daqui é xadrez. Essa meia pérola, ó, são pérolas cortadas, né, pra gente colar. Eu queria um outro, que eu vou mostrar pra vocês, que são umas pedras que eu coloquei aqui no personalizado. Mas não tinha. Só tinha rosa. Menina, preconceito com os meninos. Sempre tem mais roupa de menina, mais coisa de menina. Ó, esse daqui é aquelas forminhas pra pirulito. Esse daqui eu não vou usar, não. Eu quero essa parte redonda. Eu não achei... Feliz que bate, bate. Feliz que já bateu. Quem gosta de mim é ela que gosta. Ela, ela sou eu. Uhul! Ah, comprei esses vasinhos aqui pra eu replantar umas rosas do deserto pequenas ali. Que mais? Ah, isso aqui é o EVA que eu vou fazer. Obrigada, mãe! Ah, você não tinha visto? Não! É um pirulito. É um pirulito aqui, ó, no dedo do menino. Você coloca aí. É, depois você abre e mostra pro pessoal. Tá. Isso aqui é o EVA que eu vou fazer aqueles... Porta Kit Kat, né? Mas eu vou fazer, na verdade... Aqui, o mento. Esse é pra nós. Eu vou fazer, na verdade, aqueles... Alguns fazem porta Kit Kat, mas o Vinícius não come Kit Kat. Então eu vou fazer porta barra de chocolate. O que é Kit Kat? Ah, é tipo um bis, uma barra de chocolate, assim. E aí eu vou fazer. Depois eu mostro pra vocês. Tá bom, queridas? Aqui, ó. Foi isso que eu comprei pro aniversário dele. Ah, e umas balinhas finas, ó, que eu quero colocar na cestinha, que elas é de... Parece laranja, limão, melão. Deixa eu mostrar, chope. E aí eu vou colocar. Vou mostrar pra vocês onde que eu vou usar essas fitas. Ó. Isso daqui, eu que fiz, são caixa bala. que fala. Aí a gente amarra a fita aqui, ó, pra ficar parecendo uma bala, tá vendo? Então é pra isso que eu comprei as fitas. Ó, tem algumas aqui, que eu fiz. Esses personalizados estão guardados há muito tempo, gente. E quando eu fui dobrar alguns aqui, até deu uma trincada, sabe? No papel, porque faz muito tempo, ó. Tem assim, que é a caixinha. Eu fiz pela... Na internet, eu aprendi a fazer com um aplicativo e aí eu só mandei o rapaz imprimir, ó. Isso daqui é uma... Tipo uma maletinha. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz. Ó. Alguns personalizados. É assim, ó. Eu comprei a fita, passei uma fita aqui, fiz o laço. Isso aqui é um botão. Não vou usar pra vocês verem, ó. É um botão. Então é pra isso que eu comprei aquela fita ali pra fazer na barra de chocolate, ó. Eu fiz alguns. Aqui, gente, ó. Vem com uma tatuaginha. Ah, deixa eu mostrar. Tá. Mostra o pirulito. Mais pra trás. Assim. Ó as ideias. Põe no dedo, que vem uma mola. Ixi, vai chupar o pirulito. Ai, deixa a mãe mostrar o resto pro pessoal. Aí. Ó, fiz alguns assim. Esse daqui, ó. Essas pedrinhas vermelhas que eu encontrei. Eu queria dessa daqui, que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho. Fiz no verde também, assim, ó. Ai, deixa eu ver aqui. Aqui, gente, ó. Eu queria essa pedrinha aqui. E eu fui. Aquele dia sozinha tinha. Aí fui lá, já não tinha mais, ó. Tão vendo que linda? Vamos ver se foca. Foca, meu filho. Aí, devem vocês verem, né? Era assim que eu queria, mas não achei. Vou fazer aquelas de pedra. Então, gente, esses são os personalizados. Aí tem essa daqui também, que eu vou passar a fita aqui, que ela é caixa, tipo caixa milk, mas é caixa... Ah, esqueci o nome que fala. É assim também. Então, é isto. Por isso que eu tô comprando, ó, pra fazer. Eu fiz tudo esses personalizados, ó. Vinícius Fazendinha, fiz um monte de coisa. Então, eu vou usar tudo, gente. Que tiremos fotos, faço vídeo, que fique de recordação. E o dia que Deus permitir, se ele quiser fazer, né, algum tema aí e tal, a gente faz, tá? Então, é isso. Acho que são essas coisas que eu comprei. E aí, conforme for o andamento das coisas que eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Tá na hora de eu fazer o grude, ó. Encher a barriga. Uma hora difícil demais. Comer. Ô, meu doutor, que sacrifício. Mas, então, é isso. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Seja qual for o seu problema, Deus é a solução. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.